Olá eu sou um sapo que vivo aqui no brejo longe da grande cidade que eu gostaria também é de ir na praia pegar um bronzeado você pode ver a minha barriga olha como ela é branca e também eu tenho uma parceira aqui ela também gostaria de ir que ela é muito amarela ela também gostaria de ir à praia mas a gente vive aqui no escurão no brejo mas vez em quando parece um aqui parece uma luz solar mas não é mas eu tô achando o que é da câmera é o que venceu a gente aqui para colocar no YouTube para ver se o vídeo dele dá muitas visualizações para tá ganhando muito dinheiro é verdade é mas eu já vi ele aqui outra vez mas é durante o dia olha você vê a minha barriga e como é branca a luz dele não dá para pegar um bronzeado eu gostaria mesmo de ir na praia olha você vê como a minha pele amarela e eu gostaria de ir na praia de mão dadas vestir aquele biquininho e ele aquela sunga se gostou deixa o like que eu agradeço e aí e aí e aí